7 horas, telecursos, 7 e meia, biolegal, 8 horas, liangong, 7 e meia, uma turnê diferente, estadeis, 9 horas, programa infantil, 3 horas, quase anjos, 3 para as 4, 5 minutos, 3, 5 horas do filme, o amor é cego, 5 e 55 minutos, 10 minutos, 6 horas, saber, 6, 6, meia, Araguaia, 7, 10, 10, sessão da hora, 7 para as 8, cultura mundo, 8, 15, metrópolis, 9 horas, jornal do cultura, 10 horas, horas, para, as cantando na TV Brasil, ou a história de Ana Raiz Zé Trovão, 10 para as 11, sessão de segunda, o rei proibido, 035, Invenção do Contemporâneo, 1h35, mano, 1h35, não vai haver a noite, é uma porcaria, super papo, ou o que estevei, gente, pelo amor de Deus.